Hoje eu vou compartilhar com vocês a receita dessa delícia. É um bolo pamonha assado delicioso. Vem comigo ficar com água na boca também. O preparo é muito simples. Para essa receita, nós utilizamos 12 espigas de milho. Eu piquei as espigas, mas se você quiser ralar, também dá certo. Vamos começar colocando o milho dentro do liquidificador. Em seguida, adicione 3 ovos inteiros. Adicione uma xícara de açúcar de 240 ml. Mas você pode adoçar ao seu gosto, com leite condensado. Ou açúcar especial que você tem na sua casa. Acrescente 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Vamos acrescentar também meia xícara de leite. Coloque um pouco agora e depois o restante. Vamos bater até ficar uma massa bem homogênea. E já deixa aqui embaixo a cidade de onde você está acompanhando esse vídeo. Eu gosto muito quando vocês interagem conosco. Então me conta aí nos comentários. Vamos adicionar uma colher de café de sal. Em seguida, eu vou adicionar uma xícara de queijo ralado. Se o seu queijo for salgadinho, não precisa colocar a colher de café de sal. O queijo é totalmente opcional, fica a seu critério. E adicione também uma colher de sopa de fermento em pó. Eu vou dar mais uma breve batidinha para homogenizar. Prontinho, meus amores. Agora, eu estou aqui com a minha forma tradicional de pudim, que untei bem com margarina. Estou pegando algumas palhas de milho e vou colocando em volta da forma. Assim que não tiver mais nenhum espaço para colocar palha, adicione a massa dentro. Esse bolo fica muito delicioso. Massa adicionada à forma, eu finalizo jogando grãos de milho por cima. Esse milho não precisa estar bem fresquinho, ele pode ser aquele milho mais firme. E para finalizar a nossa receita, vou colocar queijo ralado por cima. Vamos levar para o forno pré-aquecido a 150 graus. Quando estiver douradinho, você faz o teste do palito. Se sair sequinho, seu bolo está pronto. O meu bolo ficou 30 minutos no forno a 200 graus. Pessoal, o cheiro está maravilhoso. Essa receita é um sucesso em Goiás. Você que é de Goiás, já comeu esse bolo pamonha? Com certeza vai fazer sucesso em todos os lugares do Brasil, porque é muito bom. É perfeito para sua festa junina. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Faça esse bolo pamonha delicioso na sua casa e me conte depois se gostou. Pessoal, a mensagem para vocês está em Salmos capítulo 91, versículo 16. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Neste texto podemos ver que desde que o Senhor nos criou, Ele também é o nosso protetor e provedor. Nesta passagem, Ele explica que enquanto vivermos de acordo com seus planos, Ele vai cuidar de nós. O Senhor será o nosso salvador e nossa fonte de provisão. E que estamos seguros sob suas asas protetoras durante o tempo que vivemos. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.